Bom, vamos para perguntas aleatórias. Esse tu sabe, né? Aquele lá que a gente... Esse eu sei, esse estava combinado de eu saber. Seguinte, agora sim vai ter sorteio. Thalitinha vai sortear uma pergunta aleatória na casa dela e eu vou sortear o nome de vocês, meus anjos. Quem eu sortear vai ter que responder. Simples e fácil. Pode começar, Thalitinha. Bom, vamos lá. Vou falar a primeira pergunta e aí a Gabi fala quem que vai responder. Deixa eu escolher aqui. Revele um crush famoso. Esse é o Daniel, hein? Blogueirinha! Ai, sempre eu, tá vendo? Tá sempre eu. Não, desculpa, brincadeira. Eu fico super sem graça, né? De falar isso, ainda mais na frente da Marcela, né? Marcelo, desculpa. Mas é que o Daniel, a gente se deu muito bem. A gente se deu muito bem, o Daniel. Entendeu? Eu pensei que ela ia falar... Ela é ciumenta, viu? Ficou com o ciúme na casa do Dani. Né, Marcela? Gisele. Eu sou ciumenta, Gisele. Você tem vergonha na sua cara de falar assim, é parâmetro de ciúme do Brasil. Sabe que eu sou, mas ela diz uma boa edição que você deu de ciúme do Dani. Ela tava com ciúme, eu não vi. Eu vi você com ciúme da Marcela, tá, ô, Gisele? E muito ciúme, não era pouco não, tá? Miga, tudo fica louco. Você virou parâmetro. Gente, existe pessoas ciumentas e existe Gisele. E eu achei assim, nossa, eu tô curada, faço terapia ali hoje, eu transcendi. Tá aí no Big Brother, eu chorava de ciúme o dia inteiro. Pois é. Mas é o Daniel, então. É o Daniel, o blogueirinha? É o Daniel. O meu, desculpa, tá, Marcela? Desculpa, mas é o Daniel. A gente se deu bem. Você que luta, amada. E eu luto, hein? E eu luto, tá? Com espada e escudo.